A gente começa esta edição com uma notícia triste. Um menino de 11 anos morreu em um acidente em uma das avenidas mais movimentadas de Montes Claros. A carroça em que ele estava com o pai foi atingida por um ônibus do transporte coletivo. Ao lado do corpo e debaixo de papelões, a família do garoto se protegia do sol. Davi Soares, de 11 anos, voltava com o pai, que é carroceiro, do centro de Montes Claros, quando a carroça onde eles estavam foi atingida por esse ônibus do transporte coletivo. O carroceiro conta que seguia pelo acostamento quando um ônibus saiu deste ponto. Como a pista é estreita, para não acertar um carro que vinha na direção contrária, o motorista do coletivo teria jogado o veículo em cima da carroça. Olha, eu no acostamento, ele bateu em mim, olha. Com o impacto, a carroça quebrou. Pai e filho e parte do material caíram no chão. O garoto teve lesões no rosto e na coluna. Foi atendido pelo SAMU, mas não resistiu. O pessoal do SAMU estava tentando reanimar ele, mas ele já não tinha mais nenhum movimento, ele não se movimentava mais. Na lateral do ônibus ficaram algumas marcas do acidente. O motorista não quis comentar o que aconteceu. Eu não tive culpa, eu não vou falar, né? Não vou falar. Juscelino, pai de Davi, teve ferimentos leves. O cavalo que puxava a carroça não ficou ferido. Por causa do acidente, o trânsito ficou em meia pista cerca de duas horas. A diretora da escola onde Davi estudava esteve no local. Todo mundo na escola conhece o Davi, né? Pela aquela inquietação que ele tinha de andar, entrar nos lugares correndo, sempre sorrindo para a gente. A escola está de luto? Sim, está sofrendo muito, muito mesmo. Em um momento tão difícil, a mãe se apega à fé para superar a dor da perda. O meu consolo é saber que o meu filho está com Deus. O meu filho é uma criança, então é só Deus que me dá essa força. Porque é um pedaço da gente que vai embora. Mas eu creio que Deus levou, Deus sabe todas as coisas. O motorista do ônibus foi encaminhado para a delegacia, onde foi ouvido e liberado. Nossa produção entrou em contato com a TCMC, associação de empresas responsável pelo transporte coletivo em Montes Claros. Mas não conseguimos um posicionamento em relação ao acidente. A MC Trans informou que nas próximas semanas, pretende instalar um semáforo próximo ao local do acidente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.